Esse é o DJ Gustavo da Vieira DJ Gustavo da VS Diretamente DJ Gouveia Que comanda a porra toda O DJ do baile vai te passar visão moleque O DJ do baile vai te passar visão Vai, 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 vai xeracão Vem, 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 vem xeracão Vem, vem, você tá, vem, você tá, vem, você tá, vem, você tá Vai xeracá, xeracá, xeracão Vem, 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 Quero crédito ou no débito, quanto quer nas notas Vou patrocinar, no final tu dá xoxota Vou patrocinar, no final tu dá xoxota Vou patrocinar, no final tu dá xoxota Quero crédito ou no débito, quanto quer nas notas Vou patrocinar, no final tu dá xoxota Vem bucita, vem bucita, vem bucita Eu não quero crédito, eu no débito Quanto quer nas notas Vou patrocinar, no final tu dá xoxota Quanto quer no crédito, eu no débito Quanto quer nas notas Vou patrocinar, no final tu dá xoxota Vou patrocinar, no final tu dá xoxota Vou patrocinar, no final tu dá xoxota Vem xeracão, vem xeracão, vem xeracão Vem xeracão, vem xeracão Quem não quer diga no crédito, tanto que na papa Roupa, topa, troceta, no final tu dá xoxota Roupa, topa, troceta, no final tu dá xoxota Vem xeracão, vem xeracão, vem xeracão 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 Vem xeracão, vem xeracão, vem xeracão, vem xeracão Vem xeracão, vem xeracão, vem xeracão, vem xeracão, vem xeracão, vem xeracão